Fala galera seja bem-vindo seu canal garagem 25 seu canal de manutenção automativo pessoal mais um vídeo do Escortem para vocês nesse vídeo a gente vai aprender como fazer a revisão no seu sistema de ignição certo quer aprender mexer no sistema de ignição seu carro quer substituir algumas peças ali esse vídeo é o vídeo para você tirar todas as suas dúvidas aí então se inscreva no canal se não viu os vídeos passados veja pessoal não deixe de assistir também o próximo vídeo que vai estar muito interessante quanto pessoal tá aí o motor Escortem é hoje a gente vai fazer um reparo aqui na parte de ignição certo notem que os carros já são bem bem precários são velhos tá vendo essa bobina aqui já tem um problema aqui também tem que usar um parafuso aqui para dar faíscoa bobina dentro já perdeu também os filamentos dela não dá para ver lá direito parafuso trocado na bobina então tá é o rotor aqui também já tá meio antigo os carros velas também desde que eu peguei eu não troco então vamos fazer o seguinte vamos para dar uma vamos dar uma geral nesse sistema de ignição do escortão aí certo para isso então a gente vai usar cabos de vela velas tampa distribuidor vamos trocar o rotor e vamos colocar uma bobina em mim certo pessoal para mim colocar essa bobina eu vou ter que trocar tem que colocar com essa tomadinha lá trocar aquela que tem lá certo essa tomadinha ela vem com esse termo retrátil a gente parte em dois a gente fazer isolamento dos fios ali certo então o rotor esse é o código dele certo também serve você ht motorzinho do gol mil tampa distribuição tá aqui para você quer saber o código marflex certo aqui o meu tomadinha de adaptação tá aqui o código para vocês as velas esse é o código a minha bobina uma bobininha da bosch tá aí o código uma bobina mi tá aqui tá aqui meus cabos de vela tá aí para você a especificação certo sei que na cabeça de alguns pessoal já deve estar gerando dúvidas aí mas eu posso trocar uma bobina 097 que a bobina original do sistema de ignição do escorte sega até o ponto zero pela bobina é me aqui pessoal é pelas especificações especificações eu vou usar essa bobina junto com o meu junto com meu módulo aqui vocês não consegue consegue ver aqui ó que é de sete pinos certo o módulo da bosch também sete pinos então a recomendação qual que é qual que seria pessoal não né lógico que não a melhorar o sistema de ignição do carro original de fábrica mas é mas tem algum problema se eu colocar o bebê pessoal é o que eu vou falar para vocês assim você vai colocar uma você vai trocar um elemento do seu carro uma bobina do seu carro vai colocar um vídeo de outro de outro de outra procedência é com toda a possibilidade sua certo a gente que é instalador a gente vai colocar a gente sabe alguma coisa melhorar vai ficar melhor não vai esquentar coisa tal mas com sua por sua conta e risco você vai lá e vai trocar a bobina do seu carro certo o ideal é você manter o sistema original tranquilo mas só que invista uma bobina dessa aqui para aquelas bobinas antigas é lógico que o pessoal vai colocar uma bobina dessa aqui além dela não esquentar ela é uma bobina mais mais forte ela vai te dar mais ali principalmente na parte de partida ela vai te dar uma partida melhor então não tem porque né você deixar de usar essa aqui o pessoal que gosta daquela aquela pegada mais original vai deixar original mas é essa aqui não esquenta aquela esquenta tem tem seus problemas é o que pode acontecer pessoal se você usar por exemplo essa bobina em mim com módulo de seis pinos vamos dizer assim o módulo de seis pinos pessoal ele não tem a hora que você desliga a chave você liga e desliga a chave não da partida ele não tem o sistema de desligar automático o módulo seis pinos certo então o que vai acontecer quando você ligar a chave do veículo você liga a chave do veículo é só liga a chave não bate partida e se você ligar em poucos um pouco tempo o fio da tua bobina vai aquecer certo então esse 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 é um dos problemas você usar com um módulo de seis pinos tem a chance de um dos seus fios aqui acho que o positivo aquecer se você esquecer pelo menos ali a chave ligado certo chega a ponto de partir seu fio certo esse é um dos problemas que a tua que essa bobina pode trazer para o seu carro ali certo outra coisa que ela pode fazer a mudança ali dos elementos do seu carro é que o seu módulo vai esquentar mais certo ele vai ficar mais quente que o que o que o normal porque ela trabalha com uma certa frequência diferente da bobina daquela outra bobina certo da 097 e é o aquecimento de outras peças também dela também vai aquecer então mas eu acredito que na parte de falhamento na parte de ignição na parte de força não venha mudar nada por isso que o pessoal usa muito isso daqui a gente também vai colocar aí com nossa conta em risco no escortão certo pessoal é não sou mestre em eletrônica pessoal tem uns caras aí que são nos canais aí que manjam muito disso aqui então vale a pena às vezes se você tiver alguma dúvida a mais sobre a bobina e me você vai lá e veja o vídeo útil as dúvidas com esse pessoal aí que eles vão deixar vocês bem antenados quanto a isso certo eu sei que não tem nenhum risco sei que minha ignição vai ficar melhor do que tá ali então eu vou colocar com minha conta e risco certo pessoal vou ensinar vocês colocar vou ensinar vocês trocar a bobina vamos fazer toda essa tua parte de ignição aqui e vamos ver aí com que o nosso escortão vai se comportar tranquilo só então vamos iniciar aqui a nossa montagem dessa parte de ignição vamos iniciar pelos cabos então certo é esse motor ele tem uma simplicidade tão grande que permite que você desmonte tudo aqui e mesmo assim você consiga montar só através das marcações certo lógico tem que ter um pouquinho de conhecimento mas vamos vamos dizer assim que você é leigo você não sabe trocar não sabe as marcações é bem leigo assim essa matéria trocar cabos e velas certo então você quer trocar seus cabos sem esquentar muito sua cabeça com composições é assim sem querer tirar nada fora do lugar então a principal dica é a seguinte ó você vai vir aqui e vai vai tirando os cabos vai medindo pelos tamanhos e colocando os iguais no lugar certo então por exemplo vem aqui e tira um cabo aqui tira esse aqui certo tirei essa sequência pode ser qualquer um tá vendo eu tirei ele agora eu vou pegar o cabo do mesmo tamanho ó peguei o carro que é do mesmo tamanho vou vir aqui e vou colocar na mesma posição que ele está certo então consequentemente você fazendo isso com todos os cabos você vai nem mexer com a sua tampa e vai trocar os seus cabos tranquilo certo então essa é uma dica para que você troca seus cabos tranquilos é sem sem mexer com posição nem nada mas aqui eu vou ter que trocar além dos cabos eu vou trocar as velas vou trocar tampa e vou trocar o rotor então não tem como eu não desmontar o sistema certo então aqui eu eu vou ter que tirar tudo fora eu tiro esse cabo do meio que o cabo da bobina esse que só tem essa posição deixa eu falar que depois a hora que a gente mexer com a bobina a gente vê o que faz e agora sim para quem quer aprender a trocar através das posições se você quiser tirar o cabo da bobina e trocar os cabos fica mais fácil tá vendo mas agora para quem quer quem vai fazer a troca de velas cabe vai ter que desmontar tudo aqui então a gente começa a gente pode desmontar todo o sistema deixa eu tirar esse cabo que eu acabei de colocar e vou tirar todo o resto tá vendo sem se preocupar com a sequência só depois eu vou ensinar a sequência certinho pra vocês eu vou tirar todos eles ó vou tirar o 1 vou tirar o 3 vou tirar o 4 certo pronto ah você tirou agora você perdeu a sequência dos cabos não não perdi a sequência dos cabos só a sequência dos cabos tá bem aqui pessoal se a gente for aqui embaixo e olhar aqui embaixo no coletor ali ó a sequência dos cabos vão estar aqui pessoal se vocês olharem lá dentro do coletor vai estar marcadinho ali ó 1, 3, 4 e 2 tá vendo então a marcação vai estar ali ó se vocês tiverem alguma dúvida para trocar ver a posição dos pistões aqui da explosão do seu carro ela tá ali ó consequentemente essa ali é a sequência dos seus cabos de vela aqui tranquilo então agora a gente vem solta aqui a tomada do distribuidor tira as duas presilhas tira a tampa e tira aqui o rotor tranquilo? pra tirar as velas só a gente vai usar uma chave vela 16mm certo e aqui eu tô usando um alongador pra chegar mais fácil lá nas velas aí a gente vem aqui e tira elas tô usando uma catraca também pra facilitar eu só vou conseguir soltar o último e o primeiro cilindro pessoal certo? ó livre com a chave tranquilo? já soltei essas duas agora a gente vem aqui e ergue essas duas presilhas ó com cuidado a gente consegue soltar o terceiro cilindro pessoal mas já fica ruim tá vendo? o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar uma chavinha 11 vai vir aqui no pé do distribuidor e vai vamos girar ele pra que a gente possa soltar ali aquela vela certo pessoal? ah mas eu não não se eu soltar depois eu não sei colocar o meu conjunto no ponto ali então você vai fazer a seguinte forma você vai pegar uma caneta pessoal alguma coisa que risque vai vir aqui no pezinho dele ó e vai fazer a marcação no pé dele e aqui no bloco ó vai fazer um risquinho ó que pega aqui inteiro ó tá vendo? pronto risca nas duas fases ali pra depois você voltar certinho os dois riscos certo? ó lá ó fiz o risquinho lá ó então agora é só juntar os dois riscos depois e colocar no local certo? então agora a gente vem agora a gente vem com a chave 11mm e solta ele no pé aqui ó lembrando que pra soltar sempre anti horário e pra apertar o parafuso na posição horário certo? agora a gente gira ele pra cá e consegue soltar ó tá vendo? aqui tá solta aqui tá solta aqui a gente gira pra cá levanta ali e solta aqui ó vou girar tudo ali pra cá ó e solta ó e solta ó esse tipo de cabo aqui ó esse tipo de cabo aqui ó tá vendo ali ó que prende o pininho da vela a gente não pode usar com essa capinha ali a gente vai ter que tirar ó senão ele não entra tá vendo? então a gente antes de colocar as velas lá a gente tem que vir aqui e tirar essa cabecinha dela aqui ó esse metalzinho ó tá vendo? a gente vem e tira eles fora tá vendo? pra alguns outros tipos de cabo que é mais largo aqui a gente tem que usar com essa cabecinha mas pra esse cabo aqui a gente tem que tirar porque daí aqui ó ele vai encaixar certinho na ele vai travar aqui no cabo daí tranquilo? pessoal outro fato interessante da vela é o seguinte ó tá vendo que aqui ó ela tem um número uma numeração ó tá vendo? aqui ela tem o fabricante da NGK e aqui tem essa numeração se você pegar essa numeração aqui e jogar no catálogo de velas da NGK ela vai aparecer todas as especificações dessa vela tipos de rosca distanciamento da cerâmica distanciamento da cabeça a rosca o tamanho da rosca o eletrodo tudo tudo que você quiser saber dessa vela você pega esse código aqui e joga na tabela de especificação da vela da NGK e você vai ter todas as particularidades vamos dizer assim desse tipo de vela tranquilo? pessoal outra coisa interessante na vela é isso aqui ó tá vendo essa roelinha aqui ó ela não é uma roelinha pessoal ela é um anel de vedação vocês podem ver ali ó tá vendo ó ele é um anel de vedação esse anelzinho ele não pode ser esmagado ali apertado até ele ficar esmagado mas também não pode ficar frouxo certo? então ele é colocado ali ó e essa vela a ordem de apertar ali ela tem um torque certo? então esse torque essa vedação vai fazer e junto com esse torque vai fazer com que ele dê a a distância certa lá e que dê o isolamento ideal ali da sua vela no no cabeçal do seu motor certo? mas aonde que eu vejo essas especificações de de anel de vedação e torques das velas? tá aqui pessoal ó se você pegar toda a caixinha de vela e abrir ela vai ter as especificações aqui ó tá vendo ó ó aqui tá escrito ó com anel de vedação ó plano com anel de vedação ó 18mm vai ser apertado de uma força entre 3 e meio a 4 e meio quilos tá vendo? de 3 a 4 e meio quilos de força tá vendo? aqui cônico sem o anel de vedação de 18mm vai ser apertado com uma força de 2 a 3 quilos tá vendo? então com o anel que é o caso dessa vela aqui a gente vai fazer um aperto entre 3 e meio e 4 quilos mais forte porque ela tem o anel para vedar certo? as especificações estão todas aqui pessoal aqui tem dicas de instalação de de como abrir e fechar aqui a distância do eletrodo e algumas coisinhas mais então é interessante que você sempre quando você comprar as velas você possa abrir a caixinha vai ter todas as informações aqui pra vocês certo? então já coloquei as velas ali agora eu vou encostar elas até até embaixo lá depois a gente vem e realiza o aperto e aí 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 então ali na caixinha da vela fala para mim fazer um aperto entre 3 a 4 e meio quilos certo? só que aqui eu não tenho um torquímetro de medida baixa baixa, que é o meu caso que eu só tenho o torquímetro de medida alta e você também provavelmente não vai ter um torquímetro em casa quando for trocar suas velas, certo? Então depois que você encostou suas velas, viu que ela está bem encostadinha, você só vai colocar a chave e vai fazer da seguinte forma, ela já encostou lá, o anel de vedação está encostado, não tem por que agora fazer excesso de força. Então você só vai colocar a chave e vai fazer esse movimento aqui, pronto, certo? Uns 30 graus, pronto, não precisa mais que isso, certo? Sua vela não vai sair, o seu anel de vedação vai estar ali e vai ser o equivalente aí perto desse nível de força aí que pede na caixinha ali, tranquilo? Não precisa você vir aqui e ficar, colocar um cabo de força e ficar apertando, depois vai ser mais difícil você tirar, tranquilo? Então agora a gente fez aí a colocação das velas, estão todas no lugar, agora a gente vai vir aqui na nossa distribuição, vai colocar lá as duas marquinhas que a gente riscou, vamos colocar lá embaixo, olha lá, Estão lá bem no pezinho dela, as duas marquinhas juntas lá, certo? E a gente vai vir e vai fazer o aperto do nosso distribuidor. Agora sim, para apertar sempre no sentido horário. Vamos abrir aqui a zinguetinha, vamos colocar a nossa tomadinha, pronto, as velas já foram trocadas. Agora a gente pode colocar a tampa, pode colocar o rotor e pode colocar aí os cabos. Pessoal, o rotor não tem muito segredo para você colocar, certo? Notem que aqui embaixo ele tem ali uma latinha, certo? Do lado de cá e do lado de lá, se vocês verem, ele tem lá um tipo de um engatezinho, certo? Tipo uma elevaçãozinha lá que vai presa aqui nesse rasgo aqui, está vendo? Então é só a gente colocar ele aqui, achar a posição certinha dele e apertar ele para baixo. Pronto, nosso rotor está colocado, certo? E a tampa também não tem segredo, pessoal. Se vocês virem aqui nela, lembre que ela tem que estar limpinha, não pode estar molhada. Ela tem que estar limpa. E aqui ela vai ter três partes iguais, está vendo? Essas três partezinhas iguais aqui. E ela vai ter uma parte diferente aqui, que é maiorzinha um pouco, está vendo? Bem na lateral dela aqui, que vai coincidir com uma das dos engates da presilha aqui, está vendo? Então essa parte maior, ela vai aqui, nessa parte maior aqui, está vendo? Próximo à presilha aqui. Então também a gente vai colocar aqui na posição, vai dar uma giradinha, encaixou. A gente vem só, prende a presilha, está vendo? Então o rotor e tampa estão também no lugar. Agora a gente vai proceder com a montagem dos cabos. Pessoal, agora a gente já sabe que a sequência dos cabos são 1, 3, 4 e 2. Você vai me perguntar, certo, mas como que eu vou saber onde está o 1, o 3, o 4 e o 2 aqui na tampa do meu distribuidor? A gente vai saber da seguinte maneira, pessoal. Agora você vai vir aqui, vai abrir a sua tampa, certo? E você vai ver aqui, vai procurar por um risquinho. Ele está bem aqui, vocês conseguem ver. Só tem esse risquinho na tampa, certo? Então aqui é a direção do meu primeiro pistão, certo? Então qual desses cachimbo que cair aqui vai ser o meu número 1, certo? A gente vai começar a se basear por aí. Então eu sei que minha tampa tem um encaixezinho aqui. Vou colocar ela na posição. Pronto. Eu vou... Pronto. O meu risquinho estava aqui, certo? Então eu sei que o meu pistão número 1 é esse daqui. E qual que é o meu pistão aqui no bloco? É esse daqui, né, pessoal? Meu número 1 é esse aqui que começa daqui para cá, certo? Então pela sequência que está lá, os cabos, a minha explosão acontece 1, 3, 4 e 2, certo? Então a gente vai trabalhar assim. Eu sei que esse aqui é o meu número 1 e esse aqui é o meu número 1. Então está certo. Então, ah, tá, beleza. Só que agora é uma zeica. Eu quero saber qual que é o cabo agora que eu vou colocar aí. Pessoal, esse motor só tem dois tamanhos de cabo, certo? Aqui eu estou com os quatro cabos, certo? Só que ele só tem dois tamanhos. Eles vão ser esses dois tamanhos aqui, ó. Ele é um desse tamanho aqui, certo? E um um pouquinho menor, tranquilo? Então só tem esses dois tamanhos de cabo. São quatro cabos, mas dois do tamanho e dois do outro tamanho. Então, os cabos menores, eles vão vir aqui, consequentemente, na minha vela 3, certo? E na minha vela 4. O 1 e o 2 vão ser os maiores. Então eu sei que esse aqui é o número 1, certo? Então ele vai ser um dos maiores. Então eu já venho aqui e já coloco um na posição, certo? E já coloco aqui na minha vela também. Aqui você tem que apertar bem, pessoal. Até você escutar ali o engatezinho. Esse engatezinho da presilha aqui, ó. Você tem que... Está vendo a presilhinha ali, ó? Então você tem que engatar bem até que você sinta que ela engatou no pininho lá. Tanto ali quanto aqui, ó. Está vendo? Lá também tem, ó. Certo? Então eu coloquei lá. Esse aqui é um caminho menor. Eu sei que ele tem... Por que ele é menor, pessoal? Porque ele tem que vir aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, ó. Ele não alcança no 1, ó. Certo? E se eu colocar ele aqui no 4, ele também não alcança lá. Então... Esse aqui eu sei que ele vai... Não, espera aí. Então eu coloquei o número 1, certo? Então vamos lá. Coloquei o número 1. Agora a minha referência é a seguinte. Para mim saber se eu vou para cá ou se eu vou para cá é fácil, pessoal. Eu vou trabalhar conforme o relógio. E o relógio trabalha em qual sentido? Sentido horário, certo? Então daqui eu vou vir para cá, ó. Eu sei que a minha sequência é qual que é? 1, 3, 4 e 2. Se você esquecer, você olha aqui, ó. Certo, pessoal? Você olha... Olha aqui que vai estar marcadinho ali, ó. 1, 3, 4 e 2. Certo? Então... Eu pego essa mesma sequência e venho aqui. O número 1 eu já tenho. Então agora eu vou no 3. Certo? E eu sei que meus cabos pequenos são o 4 e o 2. Então esse aqui é um pequenininho, eu já vou deixar aqui. Certo? E o 3 é o cabo grande. É um dos grandes, né? Não, o 3 é 1. Aqui, ó. Pronto. Então eu coloquei o 1. Eu venho e coloco o 3. Mas qual a vela que é 3? Aí você conta aqui, ó. 1, 2, 3. Está aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco na vela. 1, 2, 3. Faz força. Cuidado para não identificar o cabo, mas até que eles trarem lá. Aí. Aqui também. Então eu coloquei o 1, 3. Agora eu vou para o 4. Depois eu vou para o 2. Certo? Então agora eu venho aqui e coloco o cabo no 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Pronto. Agora só me restou um cabo. E a vela. Número 2. Deixa eu arrumar as chicotas aqui. Fica certinho. Aí. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4 e 2. Então agora a gente vai tirar essa bobina e vai colocar a bobina em mim. Certo? Pessoal, sempre que você for fazer uma interferência no seu carro, que seja com algum elemento elétrico, o ideal é que a gente vem aqui e desliga a nossa bateria. Certo? Vem aqui e desliga qualquer um dos polos e já está certo. Deixei solto aqui. Agora eu só venho aqui e tiro o meu polo positivo. Pronto. Já sei que eu não vou sofrer nenhum perigo com choques elétricos aqui na parte do meu carro. Certo? Então agora com segurança dá para a gente desmontar a bobina. E aí Amém. 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 Pessoal, para colocar a bobina lá, a gente vai usar, além das ferramentas, a gente vai fazer a solda também, aqui está o estanho, o ferro de solda, vamos colocar esse cachimbinho lá, vamos usar o vermelho para positivo, o azul para negativo, vamos colocar o termo retrátil, a gente vai aquecer ele para que ele possa isolar ali, depois vamos pegar a fita isolante e fazer o chicote novo lá e deixar novinho, certo? Então vamos lá, pessoal, então já instalei a bobina aqui, já fiz aqui a instalação do chicotinho, ele é um geral que ele fez o que estava aqui, passei o termo retrátil aqui, agora eu vou mostrar para vocês como que faz para ele fixar aqui, só vou colocar na posição aqui, cobrir os fios ali, soldei, está vendo? Para não dar bom contato, a gente vem aqui, a gente vai esquentar ele até ele firmar, não é por fogo, pessoal, é só esquentar para ele isolar ali, olha. E aí Ó Tá, vai virar aqui um pouquinho Tá, vai virar aqui um pouquinho Tá, tá vendo? ó, já isolou, tá vendo? vamos fazer com o outro aqui pronto pessoal, tá vendo? já isolou aqui, aqui não tem mais problema mas se a gente quiser a gente pega a fita isolante faz mais um chicote aqui só pra garantir então, vamos fazer com o outro aqui vamos fazer com o outro aqui aí pessoal prontinho, tá vendo? a gente só engata ele ali tá aí instalado a nossa bobina instalado a nossa tampa, rotor, velas e cabos sistema de ignição em 100% agora tudo nos conformes tranquilo? pessoal, obrigado pra você que assistiu esses vídeos obrigado pra você que é inscrito no canal se você não é inscrito, se inscreva deixe seu like aperte o sininho pra receber o aviso dos nossos novos vídeos, certo? se liga no próximo vídeo ainda tem sistema de arrefecimento ainda tem a pintura das rodas e ainda tem o interior que tem umas coisas que a gente tem que resolver ali então não deixe de assistir os próximos vídeos se você não assistiu a saga desde o começo vai lá, assista que tá muito interessante então, mais uma vez fiquem todos com Deus e até a próxima